Serviços considerados essenciais estão precarizados em Floriano. Quem trabalha ou precisa de atendimento do SAMU encontra as cinco ambulâncias sem ar-condicionado. Um transtorno a mais durante o período de altas temperaturas. Na gestão anterior a gente já vinha batendo com a administração para eles darem um jeito nessas ambulâncias, para eles conseguirem mandar essas ambulâncias para concessionária responsável. E quando essa gestão assumiu, da mesma forma, a ambulância foi deteriorando, deteriorando e hoje está um caos. Nós temos cinco ambulâncias e das cinco ambulâncias que nós temos, apenas duas funcionam. Por causa de um defeito na sirene, a motolância está assim, parada. E com isso, outros problemas foram se acumulando. Para então fazer a manutenção seria preciso 5 mil reais. Um custo que é dividido entre o governo federal e a prefeitura. Mas até agora, nada foi feito. E ela já está assim há mais de um ano. Para quem trabalha no SAMU, falta interesse. A nossa equipe, o prefeito Gilberto Júnior, explicou que as ambulâncias têm um prazo de cinco anos de validade e devem ser substituídas em 2016. Quanto à motolância, culpou a burocracia. Mas, para quem trabalha no SAMU, o problema é que não há interesse do município em fazer a manutenção. Eu acho que o secretário, o prefeito, não tem o mínimo de compromisso com a saúde da população de Floriano. Outro problema encontrado pela Antena 10 está nas ruas. A gente só deu a impressão na gente para a gente tirar os alvará. Depois fica aí no Mãe Maria, todo mundo bagunçado aí. O trânsito de Floriano foi municipalizado em 2005. De lá para cá, a frota de veículos cresceu 300%. Apenas 14 agentes fazem a fiscalização. Por dia circulam nas ruas de Floriano aproximadamente 40 mil veículos. A frota cresceu muito nos últimos dez anos. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu com os agentes de trânsito. O que fizeram foi diminuir de número. Para completar o problema, eles estão sem reajuste salarial há vários anos. E, por isso, estão desestimulados. A gente já está batalhando há mais de três anos sem aumento salarial. Aí a gente está com essa vontade de tentar melhorar o salário, né? E a questão também das nossas horas, que a gente já está com várias vezes. A gente trabalha e o município não está nos pagando. Hoje nós temos uma dificuldade e é uma discussão permanente da classe dos agentes de trânsito em relação ao salário. E aí a gente entende que é uma reivindicação justa, até porque a permanência salarial de anos atrás, muitas vezes ela não equivale ou não gera um efeito na vida do agente de trânsito. Então, é uma classe que merece não só o reconhecimento, mas também uma declaração salarial a outras cidades do país. O prefeito Gilberto Juni informa que não teria como fazer o reajuste sem também repassar para as demais categorias. O descontentamento dos agentes de trânsito soma-se aos demais servidores públicos de Floriano, que aguardam o plano de cargos, carreiras e salários, e uma explicação sobre o dinheiro descontado para a Previdência. Desde 2013 até o pleno momento, ainda não houve reajuste salarial para os servidores. O Cisalec só pode conceder esse aumento depois que for feita essa aprovação, dessa reforma administrativa, questão de planos e cargos e carreiras, estatuto, cargos e carreiras específicos da educação, da saúde. E a nossa proposta já é para agora. A proposta deles para os sindicatos já é para agora, no mês de novembro. A mobilidade urbana é também um grande problema. Próximo ao mercado público, várias são as irregularidades. Neste trecho da zona central de Floriano, é impossível andar nas calçadas. Isso porque a mercadoria fica sempre exposta. E com isso, o prejudicado é o cidadão que muitas vezes corre o risco até mesmo de ser atropelado. Já dentro do mercado público, botes podem ser vendidos até por R$ 8 mil. Para a promotoria do município, uma conivência política entre comerciantes e a prefeitura. Eu entendo que seria tipo uma opção, uma opção política. Nós vamos levar em conta as pessoas e não desenvolver o município.